Essa é a segunda unidade fluvial entregue no Amazonas. A primeira foi no município de Borba em 2013. Ela foi construída com recursos do governo federal no valor de 1 milhão e 700 mil reais, com contrapartida do governo do Amazonas de 203 mil reais. Com 22 metros de comprimento, a UBS fluvial possui salas para atendimento médico e odontológico, vacina, enfermagem, farmácia, entre outros. O governador Zé Mello fica feliz demais em saber que as coisas estão acontecendo, continuam acontecendo, principalmente para quem precisa da saúde pública. A saúde pública é feita para quem precisa da saúde pública. Então, quando a gente vê um instrumento como esse sendo colocado à disposição da população mais carente, ninguém vai ao hospital porque gosta de hospital, ninguém procura uma delegacia porque gosta de delegacia. As pessoas precisam da delegacia, precisam do hospital para buscarem socorro para a sua dor, para o seu sofrimento. E quando a gente vê que, como o próprio ministro diz, se a população não pode vir até a sede, um instrumento como esse vai até a população mais carente, a gente fica feliz da vida porque a dor e o sofrimento das populações ribeirinhas, dessas comunidades que durante décadas foram abandonadas, a sua própria sorte, começa a ter um fim. Entre 2011 e 2014, o Ministério da Saúde disponibilizou recursos para 64 municípios brasileiros receberem as unidades básicas de saúde fluvial. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, enfatizou que, desse total, 27 serão destinadas para o estado do Amazonas. Nós temos já 27 municípios com recursos contemplados, com convênios estabelecidos. Ao todo, serão 64 unidades básicas de saúde fluvial, quatro já em funcionamento, essa é a quarta que entra em funcionamento, mas são mais de 60 unidades, não apenas na Amazônia Legal, mas também no Pantanal Mato Grossense. E é muito importante porque nós temos brasileiros e brasileiras que vivem nas regiões ribeirinhas e nós temos uma obrigação de garantir a essa população o mesmo direito à saúde, com qualidade, levando os recursos médicos de enfermagem, da odontologia, exames laboratoriais, medicamentos, para que eles possam viver com dignidade nos lugares onde escolheram, onde construíram as suas famílias, dando mais qualidade de vida para todos.